o antipetismo ainda é muito forte e, claro, o bolsonarismo tem a sua força também. Porque o lulismo e o bolsonarismo são turbinados pelas forças de oposição a cada um desses competidores. Então, existe o antipetismo, muita gente que vota no Bolsonaro para o Lula não voltar ao poder e muita gente que vota no Lula para o Bolsonaro não ficar ao poder. Onde houve ali, pelo menos até o momento, pelo que eu pude ver, a maior diferença é justamente São Paulo. Então, São Paulo, o Bolsonaro está com mais de sete pontos de vantagem. É isso? Quase sete pontos, na verdade. A 47,7 e a 40,8, Jair Bolsonaro contra o Lula. E em São Paulo, o Tarcísio Freitas ficando na frente do Fernando Haddad, contrariando também várias pesquisas que, obviamente, vão ser questionadas ao longo dos próximos dias. O astronauta Marcos Ponte, sendo eleito senador na frente do Márcio França, que, nas pesquisas, liderou o tempo todo a disputa. A gente sempre alertava que escolha para senador muitas vezes é feita em cima da hora, mesmo num estado como em São Paulo, onde existe um engajamento maior, onde as pessoas são mais conhecidas, mas é sempre mais difícil para os institutos, de fato, detectarem. Só no Rio de Janeiro, que a vantagem do Romário era muito grande, está aí se consolidando, já é o senador eleito. Deputado federal, você veja que o Guilherme Boulos está em primeiro da lista, mas vem uma série de bolsonaristas em seguida, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles e muitos outros. Então, o bolsonarismo fica feliz por um lado, ele vai certamente criticar, atacar até os institutos de pesquisa nos próximos dias, mas não quer dizer que ele sai vitorioso, vamos dizer assim, porque não é fácil você virar milhões de votos. Agora, o eleitorado do Ciro Gomes e da Simone Tebet, e a Simone Tebet, nesse momento em que eu vejo, está à frente do Ciro Gomes, está com 4,23, o Ciro Gomes com 3,06, de acordo com as pesquisas, migraria em maior parte para o Lula. Acontece que, com esse erro aí, com essa margem maior, dessa diferença do resultado das urnas para as pesquisas, principalmente em São Paulo, se questiona, será que vai mesmo? Será que, em quatro semanas, Jair Bolsonaro consegue fazer com que esse eleitorado, que sobrou do Ciro, que é pouco, e que a Simone conquistou, vá para ele, turbinando a rejeição ao Lula, lembrando ainda mais os escândalos de corrupção, eventualmente tendo alguma melhora de indicador econômico, que era tudo o que o Bolsonaro queria, ter mais quatro semanas, com um tempo de TV igual ao do Lula, turbinar a rejeição dele e sonhar com uma queda no preço dos alimentos, que a gente não sabe exatamente se vai acontecer. Houve uma desaceleração da inflação, mas até haver a queda no preço, até as famílias perceberem isso no orçamento doméstico e atribuírem ao governo, pode demorar mais do que ele precisa. Mas ele também conta com a terceira rodada do Auxílio Brasil. Não fez tanto efeito assim no Nordeste, o Lula continua tendo uma vantagem grande, mas pode ser que ele consiga aí uns pontinhos. Como essa eleição vai ser decidida no segundo turno, provavelmente, no detalhe, alguns pontinhos para lá ou para cá, é a torcida do Bolsonaro. Era esse cenário que eles acreditavam que era possível, mesmo se sabendo em desvantagem. Agora, são vários senadores eleitos no campo da direita. Se a gente pegar ele pelo Sul, tem Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, nem sempre fiel ao Bolsonaro, tanto que não foi candidato a vice de novo. Bolsonaro botou o Braga Neto, que é muito mais subserviente a ele. Você tem o Sérgio Moro, que falou para o eleitorado bolsonarista porque viu que era uma polarização que não dava para você reverter num tempo de uma corrida eleitoral, mas falou sem abandonar as bandeiras que sempre defendeu, da volta da prisão em segunda instância, do fim do foro privilegiado, todas essas pautas anticorrupção que o Bolsonaro deixou de lado ao longo do seu governo, um dos motivos pelos quais Sérgio Moro acabou saindo depois daquela interferência na Polícia Federal, que está acontecendo até hoje, o desdobramento, várias interferências por lá.